Mas o ministro foi, o ministro estava presente, de alguma maneira ele deu uma legitimidade, uma pseudo legitimidade diplomática a uma pantomima, uma pantomima absurda, que é algo que eu nunca vi. Eu costumo dizer, se eu contar com os anos já de aposentado, mas em que eu continuo me interessando pela diplomacia, eu tenho 60 anos de muita proximidade com a diplomacia. Eu diria até antes, porque eu me interessava pela política externa, mas digamos assim, desde o tempo que eu decidi fazer o Instituto Rio Branco, até hoje são 60 anos. Eu nunca vi uma coisa igual. Eu nunca vi uma coisa igual em nenhum país. E não é você ficar escolhendo uma republiqueta qualquer, até é inadequado a gente falar hoje em dia de república de bananas, porque parece que você está querendo falar mal da América Central ou de algum país produtor de banana. E não é, é uma coisa muito pior, muito mais dramática. Então eu fiquei muito por um lado. Bom, com relação ao presidente Bolsonaro, não há nada que ele possa fazer que me, propriamente, me decepcione, porque eu já espero, né? Mas, obviamente, me envergonho, me envergonho muito, né? Agora, eu fiquei um pouco decepcionado do ministro das Relações Exteriores, que estava tendo um comportamento razoável, ter ido. Talvez não tenha tido alternativa, mas tinha aquela frase do Brossard, né? O Brossard dizia o seguinte, no meu tempo, todo mundo usava chapéu, né? Então, quando você estava numa situação em que você era ofendido ou tratado mal, você pedia o chapéu. Ia lá, vinha, naquela época era assim, o mordomo entregava o chapéu, você ia embora. Hoje em dia, como ninguém pede o chapéu, e como ninguém tem chapéu, você não pode pedir o chapéu. Então, mas esse seria o momento de pedir o chapéu, na minha opinião.